Robinho cruzou, Everton Ribeiro dominou, driblou pra dentro, pra fora, chutou, gol! Gol! É, Everton Ribeiro faz a festa, a torcida do Verdão, coxa branca no Couto Pereira e em todo o estado do Paraná. Você vê de novo toda a jogada aqui no Fox Sports. O cruzamento, belo gol, hein? Pra dentro, pra fora, Gilberto Silva ficou na saudade e depois mandou na gaveta lá onde a Coruja dorme. Por outro ângulo, o Curitiba sai na frente, Curitiba 1, Grêmio 0, Everton Ribeiro, PJ! Mérito especial em duas situações nesse gol, a jogada do Robinho pelo lado direito, excelente. Esses momentos de maior tensão, o Kleber passa ali atrás do gol, hein? Parece que tá sentindo. Vai pra bola o Elano. Atenção, correu o Elano, chutou, é gol! Gol! Elano! Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, está vibrando a torcida tricolor no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Que cobrança, hein? Para tudo, que categoria, goleirão do outro lado, bola no alto, nenhuma chance. O Grêmio empata e se aproxima da classificação. Elano, Curitiba 1, Grêmio 1. De dois gols, no toque na frente, Roberto chutou, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Roberto! Na raça! Ele falou ali pro professor Marcelo, está doendo pra caramba. Mesmo mancando, o atacante do Curitiba faz a festa da torcida do Verdão, coxa branca, que toque do Robinho. Inversão do Everton Ribeiro. É emoção demais no jogo que o Fox Sports mostra pra você. O Curitiba tá vivo. Olha lá, vai falar com o professor. O Everton Ribeiro mandou pelo Alperera de cabeça! GOOOOOOOL! O Coxa consegue o mais difícil! Pereira de cabeça tira a diferença! Tiago Primão! Everton Ribeiro, que cruzamento perfeito, que bobeada! O Anderson Pico dava condição! Pereira sozinho, com uma tranquilidade. Parecia que estava meditando, relaxando, desviou de cabeça no canto. Pode ser o gol da classificação do Coxa. É um time que luta até o final, né? Que isso é muito importante. E o Grêmio fazendo história na Copa Sul-Americana, né? Pela primeira vez, vai disputar a fase internacional da competição. Tomara que a gente possa ter muita sorte. Sempre é importante tê-la. A gente tem um grupo...